Como eu disse aqui vários, mas tem óleo animal, de origem animal? Mas tem óleo de fígado de bacalhau, nem diz que é para tomar o de agosto, mas são bem danados, até hoje estou querendo saber para quê, mas enfim. Gordura, normalmente é de origem animal, não pode ser fingido, tem gordura vegetal? Tem, a única que eu me lembro de origem vegetal é a bem de corpo, nem que eu faço isso que eu não vejo uma banha em corpo. Só queria lembrar de outras notícias, não é? Não falha do mercado de bem e baixo. De acordo com o mercado de origem vegetal, mas não é natural, é que isso deve estar. Hoje, agora temos que fazer um pouco a ver. Os três ácidos graxos, pessoal, eles estão presentes nos óleos e nas gorduras. Quando eu tenho uma predominância de ácidos graxos insaturados, nós temos óleos. Quando os ácidos graxos são mais naturais, predominantemente, nós teremos uma gordura. E bem lá. As energias. Faz jujú? Faz jujú? Arrugem, mas não acredito depois da vida. Porque está pronto, mas o mais tem que falar. Porque está pronto? Não, mas estava com medo. O que é que você vai se maulier? Eu sei que você vai se maulier, eu sei que você já quer mostrar esse olho para mostrar seus vídeos. O que é isso? 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 O que é isso?